Deixa eu sarrar de quebradinha, uh huh huh unh De quebradinha, uh huh de quebradinha de quebradinha, uh huh unh de quebradinha, uh huh unh de quebradinha, uh huh umh de quebradinha Eu quero ir pra galhão Ah tá né beleza mais um vídeo aqui do canal Game Soft Place galera tô aqui com um vídeo novo pra vocês hein vídeo aqui de oito balão pôr beleza galera eu coloquei esta camiseta aqui mesmo que foi a primeira que eu achei beleza não vou pra praia não e galera, voltei aqui, beleza Estava tendo umas férias aí, ok? Mas vamos estar postando vídeo aqui agora, beleza? Galera, eu fiquei ausente aí, né, mano? Desde quinta-feira eu não entrava no 8BallPoMais Eu vi que muita gente tava usando um avatar lá Tipo, quando eu vejo que muita gente tá usando o mesmo avatar É coisa de grato, né? Então vocês falam aí, beleza? Mano, eu vou tentar até achar aqui, ó Eu vi alguém usando aqui, ó Que eu vi no país, ó Esse avatar aqui, mano, ó Não, mano, vai no... Aqui, ó, esse aqui, ó, da aranha, mano Como que é, galera? É por links aqui, mano? Provavelmente é por link, né? Corresponde aí, mano Que eu acho que deve ter inspirado, né? Mas, galera, ontem, que no caso foi segunda Teve essa... Tá dando esse avatar grátis aqui, mano Ó, eu vou deixar na descrição Não sei se tá inspirado Se você clicar e não pegar aí, já era, beleza? Mas, galera, se você quer... Tipo assim, mano Sempre que sai coisa grátis Você já pegar, mano Segue o Instagram nas fichas, mano Tá na descrição Lá sempre quando eu saio eu já posto, beleza? Porque é mais fácil, né? Enfim E esse aqui do anjo, né, mano? É da hora esse avatar aqui, mano Da mulherzinha do anjo, né? Então, vamos lá, galera Vamos tá jogando aqui em Veneça, beleza? Por quê, galera? Eu acho que essa é a minha última semana Não sei se essa é a última ou a penúltima, entendeu? Eu falei que eu ia jogar Que eu ia... Galera, gastei 80 conto pra nada, né? Mas, enfim, tá nada Mas tá nada Vamos lá, galera Então, o importante é se divertir, né? Pegamos aqui um nível 546, beleza? Nossa, galera Meu avatar... Meu nariz tá cheio de bosta, mano Ó, vamos... Eu limpei os dados Então, vamos... Colocar nas minhas configurações Eu gosto de quê? Sensibilidade lenta, beleza? Pra você, entendeu? Ter controle do seu taco Vibrante pra quando... Dá uma vibradinha Ai, eu adoro Quando passar pra vez E toca pra mirar, né? Galera, muita gente tinha dific... Tem dificuldade, né? No começo com esse toque pra mirar Às vezes eles... Tô na preta Vai... Clicar e vai... Mas, galera, isso aí não é pra você Tipo assim... Ah, vou de branca já, caralho Porra, mano Voltei e faz mó cota E aí eu começo assim Já nessa bosta, mano Ah, vai... Nossa, galera Por isso que eu fico bravo, mano Olha lá Eu já ia ganhar Olha, eu partida fácil dessa, mano Vou perder pra um noob desse, ó É muito azar, mano Ah, não vou nem ficar chorando aqui Que essa aqui já era E, galera Muita gente tem dificuldade, né? Que nem eu falei No toque pra mirar Mas, galera É o seguinte Toque pra mirar Não é pra você Tocar e já querer esse artigo Não, galera É pra você ser mais rápido Entendeu? Um exemplo Você quer tá mirando pra um lado Só que você quer virar lá pro outro, mano Aí você clica Nossa, mano Olha que sortudo, mano Sorte dele que vai passar, né, mano Ó Nojento Mas, pelo menos, vai... Já fez bosta, mano Ó, ele vai mexer no jogo, ó Isso Joga assim, vai Joga assim Vai mexer na preta, ó Vai bater na minha laranja E a minha laranja vai entrar no meio Das suas bolas Nojento, ó Nojento Aí, ó, galera Isso que dá, galera Isso que dá Querer roubar a vitória do Guilherme Ó, o que que dá pra ele fazer? Dá pra ele matar com a vermelha Ele, ó, a pilantra Pilantra, não Não rouba a minha ideia, não, mano Nossa, mano O cara é burra, né Ó, ó, ó Sorte do É, maninho Aqui, maninho, ó Ó Já era pra você, viu, meu bom Ó Tregou a partida assim, ó Molezinha pro Guilherme O Guilherme não perdoa, não, viu Já era Pode sair da partida Não sei o que que esse cara tá esperando aqui ainda, né Mas, beleza Vamos lá Pegar a laranjinha Laranjinha Não, galera Vamos lá Marrom Marrom Cor do que, galera Faz tempo que eu falo isso, né, galera Mas aí chega Já enjoou Falar isso aí Agora, galera Ó, era pra seguir um pouco mais Pra me pegar a verde aqui E depois a Marrom Marrom não A roxa Ixi, galera Tem um hepatite, mano Não sei nem ver as cores, ó Beleza Vamos pegar Vou pegar a fraquinha Que eu vou pegar a roxa Nessa mesma boca da verde aí, ó Pra pegar Passar na É, galera Não foi do jeito que eu queria, não Vou ter que fazer uma tabela Porque senão depois vai correr muito Quero fazer a tabela no meio, entendeu Na preta, ó Minha efeitinha Que eu quero que a branca Para no mesmo lugar que ela tá, entendeu Que ela fica, né, no caso Beleza Agora, galera A gente vai fazer uma dupla ainda Pra humilhar esse cara Com força máxima ainda, ó Tem que ficar mirando muito, ó Coloquei efeitinha aqui, ó Um pouco mais, né, galera Não, pera Aí Agora, galera É só jogar, ó Eita Aqui, ó Não precisa ficar mirando muito, não Entendeu Sai boy, o caralho Mano Isso é ruim, porça Você tem ruga, bro Beleza, galera Ganhar uma primeira aqui, ó Fácil, né, galera Muito fácil, galera Tamo em primeira aqui, ó Da Liga Diamante já, ó Galera, hoje é terça, beleza Tô gravando Galera, eu sempre gravo no mesmo dia que eu posso Entendeu Porque eu sou assim Não gosto de ficar Ai, meu amor Não, galera Eu fico ansioso E eu já posto no mesmo dia, beleza Então vamos lá Pegamos aqui o Ali Beleza Nível 500 Galera, hoje em dia Todo mundo é nível mais que 500, velho Nossa Antigamente, velho Quando você chegava no 300, galera Os caras babavam seu, ô, galera Nossa senhora, mano Agora ninguém liga mais pro seu nível Ó, galera Aqui já perdeu Nossa, galera Mas eu tô com uma Tô com uma sorte, hein, mano Ó Nossa, sorte o cara é bom, mano Olha lá, ó Já, já Tá bom Aqui tá fácil, né? Dá pra pegar uma tabela Ah, é Numa tabela com a branca Mas dali tava mais fácil ainda, né? Vamos ver, galera Esses caras, galera É muito doido, galera Nossa, nem gosto de ficar falando Porque senão os caras falam Ai, Guilherme, você é chato Você tá falando Vamos esperar o Mania aí jogar, ó Isso que for pra cerceirar, beleza? Nossa, galera O Ash Apareceu um bagulho aqui Que não Que não tava gravando na câmera Tá tirando a câmera Grava aí, mano Tá bom Vamos lá, ó Ele vai fazer a tabela na Na branca Com a branca, né? Na preta, ó Se ele jogar aí vai passar da azul, mano Vai passar da azul, ó Já vou te avisando É bom você colocar Ah, foi feito pra trás Foi esperto Ah, mas vai ficar ruim já, galera Por quê? Porque ele vai colocar Ih, galera, olha lá Falei, mano Esses caras são doidos, ó Ah, esse aí Ele foi esperto nisso aí, mano Se passar Passar a paz, né? Ó, e ele foi pilantra, mano Ó, aí O maninho aí tá atirando, né? Galera, nessas tabelas assim Eu costumo jogar pra bater na borda Primeiro, ó Ele vai jogar pra matar direto É mais difícil Vai conseguir Vai de branca ainda, ó Olha lá, galera Nossa, galera Mas é uma Fala uma coisa Dá uma delícia Quando ele vai de branca assim, mano Certinho, velho Nossa, mano Me dá um tesão, galera Nossa, foi certinho, galera Mas vai fazer o quê, né, mano? Acontece, né, velho Eu falhei ainda, mano Joga pra bater na borda primeiro Ele não quis me ouvir Pegamos o Marcinho aqui, ó Marcinho No outro Mas a saída era a minha, né, Marcinho? Seu ladrão Que é a conta dele Ó, 85 anéis em Mumbai Bombaio É a mesma coisa que Venice, Venice, né? Às vezes você não sabe Qual você fala Beleza, ó Matou a preta É um bom sinal, né? Porque a preta vai ficar No meio daquelas É, se eu fosse ele Eu ia de lisa, né? Porque Porque as bolas Estão mais separadas, ó Olha lá, ele vai de lisa mesmo Agora Ah, eu ia falar Que o problema dele era roxo Mas vai dar pra ele pegar já, né? Se ele for pilantra Agora o problema dele É essa laranja, né? Essa laranja aí tá Tá ruim Dá pra ele pegar no meio Vai lá, ele vai fazer isso mesmo Ai, que delícia Volt, mano Como assim não foi de branco? Ah, galera Nossa, galera Eu não consigo ficar sem chorar Uma partida, mano Vocês já perceberam isso? Eu não consigo ficar Sem reclamar um jogo, velho Não dá Eu só choro Se você não gosta Não assiste, mano Eu vou chorar mesmo Nossa, que raiva, mano Os caras não fazem Uma partida bonita Pra falar Nossa, beleza Que eu de mídia Do Guilherme Foi mereci Não, mano Os caras só jogam Na doideira, mano Olha lá Esse Marcinho aqui é doido Mas vai ganhar de mim Essa mundiça Galera O anel que eu queria É esse aqui, mano Valentino Eu não joguei na época, velho Nossa Aí, galera Aqui já era, né? Infelizmente Aí, ó Marcinho Teve sorte, mano Ela jogou certinho Ah, mas vamos ver, né? Vai que ele erra a tabela Ele vai fazer a tabela Nessa mesma Na mesma boca aí Da azul, né? Vai que, né, mano? Eu não duvido Que ele vai errar, não, galera As palavras têm poder, ó Vou nem olhar, galera Não, vou olhar assim Ih, maninha Assim, você vai errar, hein, mano Falei, ó Falei, mano Escuta o Guilherme, mano Escuta o Guilherme, entendeu? Olha lá a loucura Que ele fez, ó Ih, galera Nossa, os caras Têm medo de mim, mano Nível 500 Não, nível 600, né, mano? Eu falei O que que eu falei? Hoje os caras Só a nível Mais de 500 Numa tabelinha dessa? Não Assim o Guilherme Não tem como Te ajudar, né, meu bom? Ó, galera Eu quero gravar esse vídeo logo Porque a seleção Tá jogando, mano Agora é 10 horas Que eu assisti logo o jogo Então vamos lá Ó, galera Eu queria fazer uma tabela Top na preta, hein Mas não tem como Ela tá colada ali, mano Como que eu Como que eu mexo nela ali Se eu tentar Se eu tentar Bom, vamos ver Não, não vai dar, mano Eu vou tentar descolar aqui, ó Colocando efeito seguindo Mas se eu colocar efeito seguindo Eu vou de branco, eu acho, hein, mano Ah, vou tentar Danada, né, mano Danada, danada Um pouquinho mais Seguindo, ó É, mano Difícil Agora já era, né, mano Agora não vai ter nada Que eu possa fazer Ó Mano Vou matar nessa boca aqui Da esquerda Da esquerda embaixo, mesmo, ó Vai nessa aqui, mesmo Não Não, já sei Vai na Vai nessa daqui, mesmo, ó Vai nessa aqui, ó Nossa, galera Ó, a branca vai ajudar ainda A matar, quer ver, ó Ó, escuta o que eu tô falando, galera A branca vai ajudar a matar, ó Uh, Guilherme, você entra Ai, galera Eu não posso ser tão bom assim Nossa, galera Eu faço, Guilherme, beleza Eu fiquei Eu me emocionei um pouco aqui Ó, Marcinho, Marcinho Vai pra casa, Marcinho Vai, vai coletar suas mandias gratas Mas, viu, bom Galera, ó Eu tenho que fazer Jogar bastante pra completar as missões aqui, mano Ó Falta muito ainda, velho Acho que do último vídeo Eu não peguei mais nada, ó Tá vendo? Ah, mas falta pouco também, né, mano Eu vou coletar tudo aqui, ó Eu vou deixar pra coletar tudo em um vídeo só, beleza? Tá vendo? Aqui tá tudo acumulando pra coletar, ó Eu vou... Eu vou... Quando eu completar tudo Eu vou coletar tudo, beleza? Então, galera, esse foi o vídeo Deixa o like se você gostou, beleza? Ativa o sininho de notificações Se inscreva no canal Caso você seja novo Galera, na moral Me segue lá nos dois Instagram, beleza? Eu tenho o meu Instagram pessoal E tenho o Instagram do 8bopo Que lá eu posto tudo do 8bopo Coisa que eu tô vendendo Notícia, entendeu? Link de prêmio, enfim E galera, eu vou tá fazendo sorteio, mano Eu prometo Não sei se essa semana ainda Mas eu vou tá fazendo, beleza? Lá... E vai ser pelo Instagram, mano Então se você não tem conta do Instagram Você vai ter que criar, mano Pra participar, beleza? Então é isso, galera Se você gostou Em pouca Eu já falei isso, beleza? Fui!